A caixa acrílica é um modelo desenvolvido no Canadá. Foi incorporada como diferencial para evitar a contaminação pelo coronavírus durante o processo de entubação de pacientes. Cerca de 20 a 30% dos profissionais de saúde estão sendo contaminados durante o seu trabalho. Isso implica em menos profissionais na linha de frente, o que já é um prejuízo muito grande. E nós temos pessoas que talvez também precisarão ser atendidas em leitos de hospital e leitos de UTI. O treinamento de urgências em vias aéreas custa em média mil reais, mas está sendo oferecido de graça pelo Centro de Estudo em Pós-Graduação em Medicina e Enfermagem. Há estudantes de medicina do último ano e há médicos. A intenção é que eles aprendam novas técnicas e consigam entubar pacientes de coronavírus com mais rapidez. A gente optou em fazer um curso de vias aéreas e a gente já tem estruturado, quem coordena o curso de vias aéreas é o doutor Otaviano, para os médicos, que é onde a gente sabe que durante essa pandemia é o maior índice de contaminação para eles, na hora de entubar e na hora de estubar um paciente. Além de ensinar a diminuir a contaminação pela Covid-19, o treinamento também busca eficiência máxima. Isso porque o trabalho de entubação precisa ser feito o mais rápido possível. Para se ter ideia, é o tempo de uma apneia, ou seja, o tempo que o profissional de saúde consegue ficar sem respirar. Em que eu vou apenas pré-oxigenar esse paciente, né, dar uma máscara de oxigênio, por exemplo, para ele, faço as drogas e tenho que conseguir entubar. Então, o macete é esse que você citou mesmo, né, a gente vai fazer a apneia do profissional para ter esse tempo de entubação o mais rápido possível. Serão 10 turmas de 16 alunos em cada. Na aula teórica, se aprende sinais e sintomas para saber a hora certa de entubar, drogas usadas e sobre os equipamentos de acesso às vias respiratórias. Para enfermeiros, também é oferecido um curso de paramentação. Para participar, é só entrar no site do CEM. Tem no site, vai ter um link, que é curso gratuito de vias aéreas presencial. E aí ele acaba se inscrevendo, são 16 vagas que a gente oferece. No site www.cem.com.br Os enfermeiros também, a gente começa essa semana com um curso de paramentação e desparamentação que faz parte de todo esse projeto junto, né, os médicos e os enfermeiros. E aqui nesse curso a gente aprende a desenvolver a técnica no boneco, com o professor do lado, auxiliando, ensinando como deve ser feito o procedimento passo a passo, o que vai facilitar lá na frente, quando a gente vai frente com um paciente, desenvolver a entubação orotraqueal sem nenhuma intercorrência.